E convocar todos vocês para que no dia 26 compareçam maciçamente para expressar a vontade de todos os campos na eleição dos novos estudos dessa universidade. É muito importante que esse exercício democrático seja exercido com muita consistência, com muita consciência, para que nós possamos eleger o professor Alísio, que é a mim, reitor e vice-reitor dessa universidade, dando continuidade ao grande trabalho do professor Amado Vice-Person. Muito obrigado. Pedi a vocês o voto, pedi a vocês o apoio, pedi a vocês que olhem nos meus olhos e vejam que eu sou uma pessoa profundamente comprometida com a educação do Brasil. Confie em nossas propostas, confie que somos uma grande equipe, confie que continuaremos indo às salas de aula todo o tempo. Confie que nós estaremos pelo menos uma vez por mês em Caruaru e em Vitória. Confie que nós seremos capazes de manter a Universidade Federal de Pernambuco como uma instituição pública, uma instituição democrática, uma instituição laica, uma instituição comprometida com a transformação social, comprometida com o povo brasileiro, uma instituição forte, soberana, autônoma, que olha para frente, que segue seu rumo e que afirma a importância de seus recursos humanos. Peço o seu voto, número 56. Mobilizemos todo o clube para a vitória. Obrigado. Obrigado.